Olá meninas, hoje eu vim aqui com mais um vídeo de comprinhas pra vocês, eu sei que eu tô comprando muito esse mês mas é porque agora em setembro tem a Beauty Fair, então já estou correndo atrás dos looks que eu vou usar nos dias do evento, eu vou ficar os 4 dias, eu vou os 4 dias, na verdade eu vou na sexta-feira e volto na quarta a Beauty Fair é sábado, domingo, segunda e terça, então eu vou um dia antes e volto um dia depois então já estava correndo atrás das roupas pra usar no dia tô com um cesto aqui lotado de coisas, eu já comprei algumas outras roupas que eu já mostrei em vídeos anteriores agora vou mostrar o que mais eu comprei, vou começar mostrando uma sandália, que é da Beira Rio eu gosto muito das sandálias da Beira Rio por dois motivos, duas não, três na verdade primeiro, o preço é muito em conta, elas são bem baratinhas, segundo, que são super confortáveis e terceiro, que são lindas, eu adoro sandália da Beira Rio, com esse tipo de solado, anabela eu prefiro quando aqui na frente tem aquela meia pata, mas geralmente as da Beira Rio não tem alguns modelos não tem, mas eu gostei bastante porque elas são super confortáveis e como eu falei, R$ 79,90 R$ 80,00 a sandália é linda, ela é assim, ó e ela, tá vendo como que é meio acolchoadinha aqui dentro, ó então isso fica super confortável no pé e por não ser tão alta também não cansa muito aí eu comprei esta sandália aqui comprei na Linshopping, que é a loja que tem aqui perto de casa, que eu falo pra vocês que eu gosto muito de comprar comprei também um cinto, deixa eu achar aqui o cinto eu comprei nessa loja aqui, ó batons, comprei no shopping, no cachê de shopping achei bem simplesinho, mas era um cinto que eu tava procurando já há muito tempo olha, ele é assim é um cinto, não é uma grande coisa não, até ele é bem fleirinho, sabe? ó, o acabamento não é lá essas coisas, tá vendo? ó, você tem que dar uma cortadinha acho que é colado com cola quente pelo que parece aqui, né? o acabamento não fica lá essas maravilhas não ó, dá pra ver aqui na junção, ó tá maior mas ele é aquele cinto que você cruza ele na parte de trás aí passa com essas cordinhas e amarra aqui na frente eu acho que fica super bonito apesar de ter cefuleiro paguei acho que 30 reais, achei um pouquinho caro pela qualidade do material, né? cortaram uma tira de couro em vários moldes e foram colando mas eu tava procurando e não estava achando e eu não queria nada muito caro, né? então esse aqui vai resolver o problema a princípio outra coisa que eu comprei, que eu já até usei esse daqui eu usei no evento da Style Hall que teve lá em Ipanema foi este vestido aqui, ó na verdade ele parece um camisão porque ele é todo inteiro aí tem esses detalhes aqui assim, ó em volta do pescoço a manga dele é essa manga meio cigana e tem, ela é aberta aqui em cima, ó vai do ombro até o cotovelo ela vai aberta aí tem essa cordinha aqui que amarra e fica caidinho ele é lindo quem ainda não viu, eu postei foto com ele no Instagram do dia do evento fica bem lindo eu paguei, se eu não me engano, 60 reais comprei na Valeria Coragem que tem uma loja que tem em Pia Betar que é aqui perto e ficou lindo esse vestido adorei, principalmente a estampa achei uma estampa bem alegre, bem colorida no dia do evento da Style Hall nós recebemos lá um brinde nem foi coisa que eu comprei nós recebemos essa necessaire aqui, ó da Style Hall aí dentro dela veio isso aqui, ó pra quem não sabe isso daqui é pra pendurar a bolsa você coloca isso aqui em cima da mesa uma mesa, você tá no restaurante e você não tem onde botar a bolsa você bota isso aqui na beirada da mesa e pendura a sua bolsa aqui você pega a sacola deixa eu achar uma bolsa aqui ó você pega a sua bolsa, no caso e pendura aqui, ó e ela não cai fica penduradinha e você não precisa ficar com a bolsa no colo que atrapalha na hora que você estiver comendo alguma coisa então achei bem legal foi o brinde que a Style Hall distribuiu pra todas as meninas que estavam lá no evento outra comprinha que eu fiz foi nessa loja aqui que é a Zinzane essa loja tem ali no Caxias Shopping eu tava passando então eu vi essa blusa pendurada estava pendurada uma cinza eu achei linda aí entrei tinha várias outras cores tinha preta, tinha marfim, tinha vinho e tinha cinza também aí eu precisava eu comprei a marfim mas cheguei em casa estava com defeito eu fui trocar e não tinha mais aí eu peguei a preta ela é linda é de manga longa ó ela é tipo uma blusa segundo a pele o material dela é tipo daquelas meias meias calças aquelas bem grossas é esse mesmo material e ela aqui em cima olha do ombro ela é toda assim ó olha que linda ela é toda vazada dos dois ombros linda essa blusa e eu paguei R$79,90 na Riachuelo está aqui eu comprei uma blusa eu fico a caça das roupas então eu vou entrando tudo que é loja procurando roupas que combinem aí eu comprei esta blusa aqui que eu achei linda também ela é um tom de pérola não é nem branca nem marfim ela é uma pérola olha que linda essa renda é uma renda não sei se é uma renda eu achei bem bonito a gente está se usando muito esse tipo de recorte na roupa com essas coisinhas em cima tem uma outra ali tem essa que eu mostrei a preta que tinha as florezinhas tem essa aqui tem uma outra que eu comprei que também está com esse mesmo estilo ela é bem toda soltinha aqui a manga tem um botãozinho a manga dela não é comprida ela vai um pouco abaixo do cotovelo e vestiu super bem essa blusa achei linda ela custou R$89,90 agora as comprinhas da C&A da C&A eu sempre compro umas coisas porque eu não sei porque eu adoro as coisas da C&A vou começar mostrando esta blusa aqui laranja um laranja bem vivo eu achei linda ela tem aquela mesma aquele mesmo detalhe que eu estava mostrando nas outras peças dos dois ombros e aqui nas costas na parte de cima eu achei bem linda ela tem essa cordinha na frente para amarrar você amarrar aqui no pescoço olha ali a outra ponta aqui você amarra a manga dela também tem uma aqui para botuar a manga dela é comprida vai até o pulso mesmo e essa aqui eu paguei R$89,90 outra peça da C&A que eu comprei foi esse shortinho aqui eu amei essa estampa achei linda tinha essa e tinha um estampado lá em preto e branco no mesmo modelo achei lindo tem essa abinha aqui não sei se vocês vão conseguir ver tem essa abinha aqui dos dois lados e atrás também tem a mesma abinha dos dois lados e na frente tem um cadacinho para amarrar que é só de enfeite o cadacinho é só enfeite porque ela tem um elástico é de elástico o cadacinho é só enfeite e esse shortinho aqui custou R$69,90 achei linda eu tinha pego o tamanho R$38 mas quando cheguei em casa eu vesti achei que ficou muito justinho aí voltei e troquei pelo R$40 que aí ficou mais soltinho achei que ficou até mais confortável a última peça que eu comprei na C&A foi esse macacão aqui deixa eu ver se vai dar para ver eu achei linda essa estampa achei bem divertida ele tem manga comprida aí tem uma tipo cigana aqui na ponta olha tem um elástico aqui e aqui vai abrindo aqui é claro que a outra manga é igual né a outra manga é claro tem que ser igual ele é abertinho aqui assim transpassado vem com um nevacinho aqui para prender para abutuar só que ele é muito fraquinho vou ter que colocar um broxo um alfinete alguma coisa porque você se mexe o negócio faz e puff aí abre ou você coloca uma blusinha por baixo uma regatinha ou prende isso aqui com um alfinetinho ou um broxo porque senão você vai ficar com os peitos de fora tá vendo como que abriu fácil e ele é de shortinho tem um elástico aqui na cintura tem dois bolsinhos aqui dos lados tem dois bolsos e é um shortinho bem soltinho achei bem lindo tem forro na parte de baixo tem forro e ficou bem lindo só tem um problema a manga dele é muito apertada eu visto 38 esse daqui eu peguei tamanho 42 porque a manga ficou apertada e mesmo assim ainda tá um pouco apertada porque ó quem veste 42 não tem esse bracinho fininho assim ó é muito fininho mesmo mas pra ficar como ele fica bonito soltinho eu peguei o tamanho 42 e deu super bem ficou certinho certinho não ficou folgadinho mas com cinto na cintura vai ficar bonito eu paguei 129,90 lá da CIA e tinha várias outras peças com essa mesma estampa tinha calça pantalona tinha blusa tinha regata tinha várias coisas tudo com essa mesma estampa que tá na moda agora né aquela menina da novela tá fazendo comercial com essas peças eu comprei esse sutiã aqui vai mostrar sutiã em vídeo gente quem tem nada demais eu sei que vocês adoram ver às vezes você tá querendo uma peça igual e não sabe onde comprar eu achei ele lindo olha só como que ele é bonito isso aqui você pode botar com camiseta tipo regatinha e essas cordinhas aqui ficam aparecendo deixa eu botar pra vocês verem melhor peraí vou vestir não peraí olha isso aqui fica assim essas três cordinhas aqui se você colocar com uma regata essas cordinhas aqui de cima ficam aparecendo fica bem bonitinho quem usa um sutiã parecido com esse é a minha amiga Andressa Chaban eu vi que ela postou uma foto no Insta que ela tava com a camiseta e saiu umas cordinhas assim que eu achei lindo fica bem bonito mesmo dependendo da roupa que você coloca muito barato esse aqui paguei 20 reais comprei lá no Nali Shopping lindo lindo tinha acho que vermelho também eu não lembro tinha outras cores além do preto então meninas essas foram as minhas comprinhas fashion comprinhas de roupa recebidos espero que vocês tenham gostado comprei igual maluca esse mês mas a ocasião exige né então eu comprei bastante a Julia não quis comprar nada várias meninas estão pedindo pra gravar vídeo de comprinhas com a Julia mas ela só comprou umas duas coisinhas esse mês eu saio com ela quando eu vou comprar as coisas pra mim eu falo Julia gostou de alguma coisa escolhe alguma coisa pra você e ela não quer ela senta lá no cantinho fica lá no celular com o fone no ouvido enquanto eu passo as minhas compras e ela nunca quer comprar nada então não vai ter vídeo de comprinhas da Julia tão cedo então espero que vocês tenham gostado se gostaram não deixe de clicar aqui no gostei pra me ajudar e de se inscrever aqui no canal já somos 80 mil gente nunca imaginei que eu chegaria a esse número de 80 mil inscritos no meu canal tô muito feliz vamos que vamos rumo a 100 mil inscritos não vejo a hora de chegar a 100 mil inscritos e ganhar aquela placa linda do youtube de 100 mil sou apaixonada por aquela placa não vejo a hora de ganhar a minha não deixe de dar uma passadinha lá no blog e curtir a fanpage que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês e de me acompanhar no instagram e no snapchat também então beijos meninas e até o próximo vídeo e aí e aí